Oi amorecos e amorecas, tudo bom com vocês? Hoje o falando abertamente é meio que uma um desabafo, diria assim. Olha, tava fazendo um calor do Zinfa aqui em São Paulo, que a gente tá entrando na primavera, né, dia 22 e tal, mas assim, a gente tá no finzinho do inverno, mas parece que tá no começo do verão. Por quê? Porque tá 35 graus lá fora, tipo hoje, com a sensação térmica de uns 40. Eu sofro, sofro não, né? Né, é, é, eu sofro. Eu tenho pressão baixa, minha pressão normal é, é, 11 por 8, que pros médicos tá ok, mas tipo, 10 por 8, quando tá um calor desses, ela vai 10 por 8, já chegou aí 9 por 8, que é baixo, né, pros médicos, eles dizem que não é muito bom, eu passo muito mal. Aí eu tenho que subir pra pegar o ônibus, com esse sol, eu passo protetor, tudo mais, né? Enfim, e eu sofro de insolação. Se eu, dependendo do sol que eu tomar, tipo, geralmente depois das 9 horas da manhã, quando o sol tá assim, quente, apino, sol apino, que eles chamam, se eu fico, vamos supor, 10 minutos, 20 minutos, eu tenho enxaqueca, mas é uma dor de cabeça, assim, insuportável, eu sofro desse mal de insolação. É um cu, pra falar bem o português, claro. Só que o que que eu quero, qual que é o foco desse vídeo hoje que eu quero falar com vocês? Aí eu chego no meu serviço, eu desço num ponto de ônibus e pra ir até o meu serviço eu tenho que fazer mais uma caminhadazinha, mais ou menos, tá? Sol também na cabeça. Aí eu chego, tipo, arrastada, sabe? Com os bof de fora, passando mal, eu tenho que tomar, é... eu tomo muito Guaraviton ou Gatorade pra dar um upzinho. E muita gente olha pra mim e fala, eu falo assim, nossa, não tô legal, tô... meio que ignoram, acham que, ai, frescura, é... tem gente que fala isso. Ai, frescura, o calor é psicológico, ai, que não sei o quê. É... quando eu tô no carro que tá muito quente ou coisas do tipo, ai, frescura, que não sei o quê. Gente, só quem sofre, quem passa mal com isso, que tem problema de pressão, sabe o que eu tô falando, tá? Não é frescura, é um mal-estar horrível. horrível, horrível. E eu queria falar isso, desabafar, tá? Eu não desejo o que eu passo pra ninguém, que é uma sensação muito ruim, dá a sensação de que eu vou desmaiar, eu tenho tontura, eu passo muito mal, mexe com o estômago demais. Então, o sol, eu e o sol, a gente não combina, por isso que eu sou assim, pálida. E eu queria desabafar por isso, tá? Então, vocês que não sofrem disso, que, tipo, só tem o calor, normal, mas que não tem problema de pressão, nada, antes de falar qualquer bosta, pensa primeiro, tá? De falar, ai, frescura, frescura o teu rabo. Você não passa por isso pra saber. Então, eu tô aqui pra soltar esse desabafo, tá? Pra falar que é ruim sim, é uma sensação péssima, que eu não desejo pra ninguém, tá bom? Então, o vídeo foi curtinho, só pra desabafar. E pedir pra São Pedro dar uma trégua, abaixa esse sol, eu não aguento, sério. Tá, gente? Olha, foi só um desabafo mesmo. Se você gostou, cliquem em gostei, curtem, compartilhem, minhas redes sociais vão estar aí embaixo, tá bom? Beijos no coração, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!